Vai, pode filmar É isso aí galera, fazendo coxinha de 110 gramas Na máquina compacta print, é isso aí ó, coxinha de frango Coloca o recheio aí Mariana A máquina é ligeira hein, tem que tá um colocando o recheio lá E outro mexendo aqui com a massa aqui ó, passa aí um padrão só, entendeu? Ela é um pouco complicadinha, mas depois que tu acerta o tamanho Vai embora galera, não tem segredo Aí a máquina da compacta print É isso aí, fazendo coxinha E aí meu câmera, tá legal aí? É isso aí Não pode deixar, falta massa hein O segredo aqui, pra ela não deixar os tamanhos desigual É você não deixar faltar massa aqui em cima Entendeu? Não deixar faltar massa aqui ó Senão ela sai uma maior do que a outra Filma ali mano, pede pra tua mãe sair daí Dá mais pra lá amiga Tá aí ó, já produziu aí ó Vem aqui Miguel, tô fazendo aqui É isso aí galera Vou fazer as coxinhas aqui A coxinha saindo perfeita É isso aí galera, se inscreve aí no canal do YouTube Pizza do Baiano É o seguinte Logo logo Nós temos novidade lá no Pontângua É nóis Valeu Miguel De noite